Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Petrobras, a Leviatã brasileira da exploração, extração, refino, transporte e comercialização de petróleo, com delta de gás e energia, análise do quarto trimestre com 15 minutos, explicando a visão geral da operação como um todo, então ajuda a compreender de onde estamos vindo, para quem quiser. A gente inicia com a abertura da estrutura acionária na tela, aqui dado que a gente tem uma grande diferença entre a participação ONPN, das ordinárias que dão direito ao voto e das preferenciais que dão maior direito a recebimento de proventos. A primeira, as ordinárias na tela, está mostrando o controle da União, do governo, só para a galera dar uma olhada aí. E em segundo lugar a PN, as preferenciais que dão preferência a ganho de provento, com 40,9% de capital estrangeiro. Isso daqui é bom para ter uma noção, essa noção é bem importante para a discussão sobre dividendos que a gente vai ter mais para frente, versus o uso de capital como investimento da empresa, que eu vou explicar justamente à medida que a gente vai passando aqui. A evolução do preço continua forte, o que eu vejo como completamente descasado da realidade, tanto pelo operacional financeiro da empresa que não acompanha, quanto pelo slow moving cool, que basicamente é como se fosse uma tomada de poder em baixa velocidade, que está sendo implementada pelo governo, que paulatinamente vem aumentando a ingerência e abrindo portas para poder aumentar mais ainda no futuro. Vale lembrar que a subida do preço também tem auxílio do programa de recompra, que a gente vê na tela, usando dinheiro estatal para inflar o preço do ativo. E aqui não dá para alegar que está comprando o ativo com desconto, e por isso que está usando o programa de recompra, uma vez que a gente está próximo das máximas de pelo menos nos últimos 10 anos e com uma diferença gigantesca do padrão que se tinha na precificação do ativo lá para trás. No quarto trimestre de 2022, o vídeo, a análise, a gente comentou a disparidade entre a Petrobras e o WTI e o Brent, os indicadores dos barris de petróleo mais relevantes para o mercado. No segundo trimestre de 2023, a análise subsequente, a gente teve a alteração da política de preço que foi utilizada para segurar os efeitos da subida de petróleo internacional recentemente sobre os derivados aqui no Brasil. Então a gente já viu isso daí ser utilizado, é possível que esse efeito desse resultado com alguma defasagem possa vir a bater no trimestre que vem. Mas de qualquer forma a gente viu recentemente sendo feito com uma demora consideravelmente de boa vontade, de subida mais agressiva dos derivados aqui no Brasil. Não estou nem discutindo o certo ou errado, estou dizendo que foi utilizado para segurar. E de lá para cá a gente vê o aumento das aberturas para a ingerência do governo sobre a empresa. Justamente a motivação que me faz não tocar no ativo com uma vara de 10 metros. Não tenho qualquer condição de chegar perto disso aqui. Ao ver os movimentos em conjunto, fica bem clara as motivações. No final de novembro a gente teve uma sequência de movimentos. A gente teve ali a aprovação da alteração no estatuto da empresa, basicamente com dois efeitos mais relevantes. O primeiro enfraquecendo as travas à indicação política, a membros da alta cúpula administrativa. Então liberando ali maior facilidade para a indicação política para quem vai de fato atuar na administração da empresa. O que é uma brecha péssima por possibilitar o uso político da operação, que a gente já viu feito por esse mesmo governo, anos atrás, não tem aqui por que ficar citando Petrolão, Mensalão e Diabo 4, é conhecido, não é nenhum segredo, certo? O segundo, diga-te de passagem, não é só Petrolão e Mensalão, nem só a corrupção, é o mau investimento, a má gestão de dinheiro público. O segundo efeito, a criação, o segundo efeito ali é a criação da reserva estatutária para dividendos, que cria um fundo para acúmulo de capital para eventualmente ser distribuído aos acionistas. Colocado pela gestão durante o conference call, durante a teleconferência, como, abre aspas, a reserva destinada para equalizar pagamento de dividendos, o que faz zero sentido. E é providencial, se a gente parar para pensar, que isso vem em conjunto com a forte participação da empresa no PAC, no Programa de Aceleração ao Crescimento, o trigésimo PAC que foi feito. Então, assim, querem reservar uma baita de uma quantidade de capital que seria utilizado para distribuir no dividendo, a empresa tende a ter uma participação maior no PAC, e aqui você me pergunta, por que eles teriam algum interesse em fazer isso, se eles podem distribuir dividendo, e uma parte daqueles dividendos vai para o governo? E eu respondo, porque o uso de capital full como um todo é bem melhor do que parte do capital que seria distribuído como dividendo, porque eles não recebem 100%, certo? Quando o objetivo é político, certo? E eu tenho como justificar com aquela retórica pró-povo e contra o capitalismo, que nem verdadeira é, mas é a retórica que tem sido usada consistentemente, certo? Ah, que eles só querem dividendo, e o juros está sendo mantido alto pelo ganho do capitalismo, pelos rentistas e blá 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 blá, certo? Então, se a gente não viu isso sendo usado poucas vezes, é fugir muito da realidade, imaginar que eu tenho um bolo de grana num fundo, numa reserva de capital que deveria ser distribuída para dividendos, e aí magicamente do nada eu falo, não, esse dinheiro tem que ser investido em prol do povo, mas não é uma grande stretch, não é uma grande dificuldade pensar nisso. Além disso, a gente teve a empresa desfazendo a venda da Lubinor, está basicamente reestatizando a refinaria e gerando já a litigação pela Grepar, que era a compradora do ativo, alegando o não cumprimento de requisitos em tempo hábil, o que até colaria, até poderia ser uma justificativa que faz sentido, não fosse a consulta feita ao CAD, na sequência, protocolando o pedido de renegociação de termos na venda de ativos já negociados em geral, para exploração de gás e petróleo. Então, assim, mostra claramente aquilo ali como o primeiro movimento, no direcionamento de tentar desfazer várias vendas que foram feitas. Finalizando aqui com um forte aumento no plano de investimento, um aumento de 30,7% quando eu falo do plano de 5 anos até 2027, para o plano de 5 anos até 2028, feito após uma reunião, esse aumento feito após uma reunião com o Lula, em que se levantou a possibilidade, inclusive, de retirada do Prats, o presidente da empresa, o senhor da empresa, de acordo com as fontes presentes. Aqui, vale lembrar da questão da criação da reserva para dividendos. Eu tenho ali um aumento de 30% do plano de investimento, de onde é que eu vou tirar esse capital. Só dizendo, assim, que não é um negócio muito difícil de montar, certo? Então, assim, citando o Hard Aena, isso não vai dar certo, certo? Não vejo aqui um caminho dos mais promissores para isso daqui. Passando ao do Diligence, aqui vale observar o repique do petróleo quando avaliando a melhoria que a gente tem quarter on quarter versus o trimestre anterior. A gente tem receita de vendas em reais com uma queda de 26,6% ano contra ano, aumento de 9,7% quarter on quarter versus o trimestre anterior. Ebit ajustado recorrente, queda de 27,8% ano contra ano, aumento de 13,2% quarter on quarter versus o trimestre anterior. Vale aqui a abertura do ebit da porseguimento de negócio, só para dar um pouco mais de capilaridade, um pouco mais de cor. E aqui vale a pena ver que está em dólares, só para não confundir eles valores, vão ficar achando que, ah, como é que caiu tanto, como é que isso daqui está errado. O lucro líquido, voltando ali, o lucro líquido recorrente, com uma queda de 41,5% versus o período anterior passado, uma queda de 7,3% versus o período anterior. Então, continua aí, a gente vê um resultado que continua deteriorando ano contra ano, e com algum respiro trimestre contra trimestre, mas não no que se refere ali a resultado líquido. Completamente descasado, esse direcionamento, com o preço do ativo que vem subindo consistentemente. A ponte do fluxo de caixa livre, só para a informação aí na tela, para quem quiser pausar e dar uma olhada. Na sequência, a gente tem a alavancagem, que vai a 0,83 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, a gente tinha no trimestre passado 0,74 vezes, então um delta aumento, o que não preocupa, mas vale observar se houver continuidade no aumento da dívida líquida. A gente vê que ela vem ali de um número bem mais alto, a gente já viu o que foi feito anteriormente nos governos como o atual, e a gente vê justamente a continuidade da tentativa de meter o bedelho aqui na operação, sem nem tentar esconder. Finalizando, a gente tem questões que vão dar precificação ao uso político da empresa, que o mercado não parece ter assimilado, e que está sendo mais e mais engatilhado no que tange ali o uso político da empresa. A continuidade da piora do operacional financeiro não é propriamente algo positivo, certo? A gente vê ali o resultado líquido piorando, alguma resposta ali no resultado operacional, mas nada que justifique a continuidade da evolução do preço. Eu vejo um espaço agressivo para derrocada negativa no preço do ativo, na condição do ativo, na visão do ativo em geral. Eu não toco nesse ativo com uma vara de 10 metros. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e ainda temos mais análises no canal. Valeu, galera! Beijão!